Seja bem vindo a mais uma notícia do canal Washington Lisboa Antes de mais nada inscreva-se e ative o sininho para receber mais notícias importantes e deixe seu like E vamos direto para atualizar seu dia Luto na família Camargo Zezé tem perda precoce aos 58 anos e desabafa Adeus Zezé empresário das duplas Zezé de Camargo e Luciano e Leandro e Leonardo Silvio Luciano Alves, de 58 anos, morreu, nesta quarta-feira, 21, em Goiás Segundo a família, ele sofreu um infarto enquanto estava na fazenda que tem em Nazário, no centro de Goiás Zezé lamentou a perda do amigo em uma rede social e comentou sobre o trabalho dele no começo da carreira dos músicos O corpo do empresário está sendo velado, nesta tarde, na Passilva, em Trindade, na região metropolitana de Goiânia O enterro está prevista para ocorrer no cemitério municipal às 10 de quinta-feira, 22 Sobrinho dele, Murilo Luciano Alves, contou ao G1 que o tio começou a passar mal e foi socorrido por outro sobrinho dele, ainda na propriedade rural Eles estavam na fazenda quando meu tio começou a passar mal Meu primo colocou ele no carro e foi levar ele para o hospital, mas não deu tempo de chegar Ele morreu nos braços do meu primo A família inteira está devastada, lamentou Conforme publicação do cantor Zezé de Camargo em uma rede social, o profissional chegou a emprestar dinheiro à dupla para a compra dos primeiros equipamentos da banda Ele até cita trecho de uma música de Leandro e Leonardo para expressar a dor pela morte do ex-empresário Não aprendi dizer adeus De profissional a amigo e de amigo a irmão Nossa convivência se tornou tão intensa que essa foto demonstra o carinho que tinha por ele Fui seu padrinho de casamento Distante, fora do país sem poder estar perto de sua família Fui surpreendido com uma triste notícia Perdi meu amigo, escreveu O que você pensa sobre isso? Deixe seu comentário e não esqueça de deixar seu joinha Isso ajuda bastante o nosso canal e de quebra mantém você sempre atualizado Obrigado por nos assistir Beijos até a próxima Tchau 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 Tchau